Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vai ser maravilhoso porque eu vou trabalhar com o que eu mais gosto, que é com sobrinhas e vou mostrar tudo aqui para vocês. Hoje eu vou fazer um modelo diferente e vou mostrar tudo aqui, tá bom? Eu já tenho aqui essa base pronta, já tem muito tempo, eu fiz ela toda com sobrinha e a vussa então ficou aqui parada e hoje eu vou estar produzindo com ela, vou estar utilizando essas sobras aqui, tem cru, tem beige, tem esse tom aqui de amarelo, tem mais, beige não né gente, é caramelo na verdade, né, que é um tom um pouco mais escuro. Então eu tenho aí essas sobrinhas que eu vou estar utilizando no tapete e aqui gente eu vou mostrar mais sobrinhas que eu vou estar utilizando também, que é esse amarelo mais claro, mas eu queria mostrar para vocês, olha só o rolo que eu compro né, de sobrinhas para poder fazer trabalhos assim, eu compro direto da fábrica porque é super barato e eu vou deixar o contato aí para vocês, se vocês também quiser comprar. Aqui na minha cestinha eu já tenho várias bolinhas enroladas, inclusive eu tenho essa daqui ó, que está enrolada por cima de outra e esse amarelo gente, ele é igualzinho esse daqui que está aqui por fora, então eu vou usar ele por último aqui nesse meu tapete e aí eu vou usar dessa bolinha e também lá do cone né, porque a parte final ali do bico necessita de mais fio né, então eu já quero estar preparada. E olha aqui gente, a minha cestinha de sobrinha, sobrinhas que eu compro né, direto da fábrica lá do Barbante Pires, que eu amo, o contato está aí na tela para vocês, para quem quiser comprar tem cupom de desconto, a Aline 3 você vai ter 3% de desconto nas suas compras e o legal pessoal é que eu tenho aqui esses cones de sobrinhas que se chama sortido, eu vou deixar até a tabela de preços aí para vocês verem tá, o nome desse cone que eu compro é sortido de um quilo e aqui no meu ateliê eu consigo fazer quatro tapetes com um cone tá, de um quilo, combinando ali certinho as cores eu consigo fazer quatro tapetes e apenas um tapete que eu vendo ali de por exemplo 20 reais eu já pago o meu cone de barbante né, tudo tranquilo e os outros três tapetes que eu vender é ali a minha mão de obra, o meu ganho livre, então é maravilhoso se você quiser trabalhar também dessa forma já tá aí os contatos para vocês, é barbante direto da fábrica, se você quiser mescladinho, outros tipos de barbante eles também vendem, igual deixei para vocês aí a tabela de preços, tudo certinho e não se esqueça pessoal de usar o meu cupom de desconto para você tá tendo desconto aí na sua compra, é descontinho de 3% mais no final da compra gente, vale super a pena e ajuda demais né, então você consegue tá economizando além de tudo né e esses cones de sobrinha são maravilhosos porque eles são mais baratos do que aqueles cones lisos então para você que quer trabalhar fazendo algum tapete para promoção, para você tá vendendo aí fim de ano é maravilhoso, já aproveita e faz aí seu orçamento, seu pedido, o contato tá na tela e também aqui pessoal no primeiro comentário fixado, eu vou deixar também o contato do barbante pires, vocês fazem o contato pelo whatsapp, lá vocês fazem todo o seu pedido e eles enviam para todo o Brasil, então é isso gente, eu tenho aqui esses barbantes, vou começar aqui a crochetar e ao longo aqui do meu trabalho eu vou mostrando para vocês aqui como que eu vou fazer esse tapete, aqui eu passei 3 carreiras de cru, olha só que lindo que tá ficando aqui a base do meu tapete e o modelinho que eu escolhi fazer é esse daqui, eu não estou seguindo a videoaula tá gente e o cru ainda sobrou, eu vou tá guardando aqui na minha cestinha para usar em outros trabalhos e aqui eu já tirei aquele amarelo que tinha aqui, para mim usar esse bege que tá aqui por baixo esse outro aqui eu não sei se eu vou utilizar ele tá gente, vou dar prioridade para o que tem no cone e vou utilizar depois esse amarelinho claro, então a minha base tá assim, eu tô olhando uma foto e fazendo então vou continuar aqui produzindo e já eu volto aqui mostrando mais para vocês passei aqui a cor caramelo, olha só como é que ficou aqui, continuei aqui o desenho do tapete que tem esses 4 bicos aqui e os pontinhos em relevo, muito bonito aqui esse modelo e o caramelo gente, eu finalizei com ele todinho, sobrou um restinho e eu fiz aqui 2 square eu sempre gosto de finalizar com tudo para não ficar guardando bem aquele restinho mesmo sabe então eu gosto de usar tudo, e aí o que tinha aqui nesse cone finalizei com tudo, vou jogar o cone fora e o bege que eu tinha pegado para mostrar aqui para vocês e utilizar, vou tá guardando de novo porque nem precisou, a sobrinha que tinha ali naquele cone, deu para passar aqui as 3 carreiras e agora vou passar aqui esse amarelo mais escuro, eu não sei o nome das cores tá gente porque como vocês viram, vem tudo misturadinho né, eu sei tipo diferenciar o que é amarelo, o que é tal só não sei o nome das cores, mas é assim tá, agora eu vou seguir aqui fazendo o tapete e já eu volto mostrando mais para vocês voltei aqui com o resultado final, finalizei esse tapete avulso maravilhoso e vim aqui mostrar para vocês esse resultado final feito tudinho aqui com sobras que eu mostrei para vocês e olha só a lindeza gente que ficou esse modelo como eu estava falando para vocês no início do vídeo né eu vi uma foto e eu fui acompanhando ali os pontos, olhando a foto, fui fazendo esse modelo aqui eu acredito que deve ter vídeo aula aqui no youtube, só que eu não encontrei eu pesquisei gente, uns dois dias assim eu peguei para pesquisar mas eu não achei, eu não sei qual é o nome desse tapete aqui mas eu me lembro que há um tempo atrás eu vi um modelo bem parecido com esse daqui eu não lembro se foi a Lore em crochê que fez né, eu não lembro qual foi a crocheteira que fez mas eu assisti o vídeo, só que eu não consegui encontrar eu não sei se eu vi muito depressa né, mas eu não consegui identificar e achar então se você souber que tipo de modelo que é esse e se você souber a vídeo aula deixa aqui nos comentários que eu vou colocar o link aqui tá para quem quiser fazer, poder fazer então é isso gente, mas ficou lindo aqui o tapete e esse tom de caramelo eu finalizei tudo que eu mostrei para vocês o amarelo sobrou essa quantidade aqui eu resolvi né, finalizar ali a carreira e não passar mais porque eu queria três carreiras de cada um e aqui tá o bege gente, que deu para fazer ali os square né aí aqui do amarelinho mais claro eu usei o que estava por cima dessa cor aqui e usei também aqui ó, que tinha por fora aqui do cone também utilizei e deu para finalizar aqui esse tapete maravilhoso eu achei muito lindo, fiz rapidinho também ele né não demorei muito tempo para fazer ele é bem gostoso de fazer e ele não gasta muito barbante não gente eu achei que foi bem bom assim então eu espero muito que alguém saiba aí a videoaula né para eu deixar aqui nos comentários e também na descrição do meu vídeo para alguém que quiser fazer, possa fazer também então se você estiver vendo esse vídeo dá uma olhadinha aí para ver se tem alguma videoaula tá se alguém deixar aqui para mim eu vou deixar a videoaula tá bom e também vou continuar pesquisando gente porque é assim, quando a gente quer procurar uma coisa aí parece que some né e eu vi um vídeo de um tapete assim só que não acho mais procurei por tudo quanto é lado e não acho mais não sei se eu olhei muito depressa né não reparei muito bem mas eu não consegui encontrar e ele fica assim ó, lindíssimo né fiz aqui com os square, rasteirinho ficou lindo, um tapete avulso maravilhoso se fosse para mim vender esse tapete eu venderia ele a 20 reais aqui no meu atacado para revenda mas esse tapete aqui pessoal eu não vou vender eu vou mandar ele de brinde para uma cliente que ela fez um pedido grande aqui comigo é uma cliente que sempre está comprando aqui comigo eu já esqueci já quantas vezes ela comprou comigo esse ano mesmo é a segunda vez que ela faz um pedido comigo é, alguns meses atrás ela fez um pedido de mais de mil reais e dessa vez ela fez um pedido também de mais de mil reais e logo logo eu vou estar trazendo o vídeo aqui para mostrar para vocês o pedido dela e sempre quando a cliente pede mais de mil reais eu vou mandar um tapetinho de brinde né se ela quiser estar vendendo ou estar usando em casa então eu vou mandar e aí esse daqui eu fiz especialmente para ela e sempre que ela me pedia tapetes ela escolhia tons de amarelo então eu fiz esse daqui e agora pessoal vou mostrar aqui para vocês a medida ele ficou aqui com 44 centímetros aqui bem na risca mesmo sabe 44 centímetros aqui de largura e aqui no comprimento ele ficou muito bom ele ficou aqui com 66 centímetros de comprimento bem pegando aqui ó no picôzinho aqui ó do ponto tombadinho né ele ficou aqui bem certinho então eu gostei bastante aqui da medida do tapete ficou muito bom e agora a minha balancinha aqui eu vou mostrar o peso para vocês né não foi muito barbante aqui nesse modelo ó 286 gramas gente muito levinho e foi pouca sobrinha né eu achei que ia gastar tudo aquelas sobrinhas mas acabou sobrando bastante porque sobra rende demais parece que cria né gente e com 1 kg de sobrinha dá para fazer 4 desse daqui por que gente vai em média de 250 gramas de sobrinhas né porque ali a base onde usa o colorido né os mescladinhos vai em torno ali de 30 35 gramas de mescladinho então se a gente descontar isso no peso total do tapete é menos de 250 gramas né então dá sim para fazer 4 tapetes desse daqui né utilizando ali as sobrinhas dá para fazer avulso parzinho vocês que decidem aí como vocês gostam de fazer aqui eu fiz avulso né para dar de presente mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês e aqui né como eu disse o meu valor de venda seria 20 reais se fosse no atacado para revenda e se caso eu fosse vender para cliente eu acho que mais ou menos ali eu venderia de 30 35 reais se fosse um tapete só né porque ele é lindo gente maravilhoso e para confeccionar ele mais ou menos ali umas 3 horas por aí eu demorei um pouquinho porque eu peguei um pouquinho cada dia como eu falei para vocês em alguns vídeos né gente eu operei do estômago eu fiz uma operação no estômago que foi pela boca né eu contei tudo certinho aí para vocês e aí eu fiquei de repouso e estou voltando aos pouquinhos a fazer crochê eu tenho muita ansiedade então eu preciso sabe fazer alguma coisa para distrair e também estou tentando trabalhar aí na ansiedade né muitas de vocês falaram para mim fazer um acompanhamento médico né com uma psicóloga e é isso que eu estou fazendo e está me ajudando bastante gente só que aí o crochêzinho eu consigo fazer bem aos pouquinhos e esse tapete aqui eu fiz mais ou menos eu acho que uns 3 dias fazendo sabe e graças a Deus finalizei ele ficou super lindo e vou estar mandando para minha cliente em breve pessoal vou estar gravando o vídeo para vocês do pedido dela que está aqui em casa vou mostrar tudo com detalhes para vocês são tapetes lindos e eu espero muito que vocês gostem mas então pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aí o seu comentário que eu vou estar lendo todos os comentários eu amo ler os comentários de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo beijos tchau tchau